Seja muito bem-vindo ao nosso programa Tão Sustentável, onde a gente discute a sustentabilidade de um jeito que você não vê por aí. Só aqui no Agromais que você vê realmente uma discussão sobre sustentabilidade que traz verdade, ciência, polêmica, tudo aquilo que ninguém quer falar, a gente fala aqui no programa. E nós temos inovações. Falando de inovação, a gente sempre pediu para que a floresta valesse em pé mais ou equivalente ao que ela vale no chão, porque sendo muito realistas a gente só vai conseguir fazer a sustentabilidade e evitar desmatamento no momento em que esta floresta realmente valer alguma coisa do ponto de vista econômico quando ela estiver em pé. E aí existe um mecanismo aonde a empresa Brasil Mata Viva negocia essa floresta em pé como uma moeda. Como é que funciona isso é o que a gente vai ver hoje com a Maria Tereza Umbelino. Ela é economista, ela foi da ONU, ela foi, ela trabalhou com fazer pesquisa sobre o que o agro precisa, ela fuçou um monte e de repente ela chegou à conclusão de que era exatamente a moeda verde que faltava. É isso Maria Tereza? Muito bem-vinda. Obrigada Samanta pela introdução aí. É uma satisfação estar aqui com você, com o seu público e agradeço muito a oportunidade de apresentar esse trabalho nosso que é um desenvolvimento ao longo de mais de 10 anos, construindo ciência, como você introduziu aí, e inovação em termos de criar o mecanismo de monetizar o trabalho de produtores rurais, dessa atividade que ele faz hoje, entregando ao mundo de forma, vamos chamar de gratuita, né? Esse serviço que ele faz de conservar as áreas de vegetação, as áreas de reserva legal, IABP, e foi nesse intuito, nesse propósito que nasceu o Brasil Mata Viva. Brasil Mata Viva nasceu com esse objetivo de criar a condição do produtor rural ser remunerado por esse trabalho dele. É uma agricultura, dentro do nosso escopo, é uma agricultura de conservação de floresta. E, graças à digitalização, foi possível transformar este ativo, que é o benefício que vem da conservação da floresta, em um bem transacionável e transferível, é exemplo, como consta no próprio Código Florestal. Maria Teresa, me fala uma coisa, deixa eu te interromper um pouquinho, porque quando você fala que a tecnologia possibilitou isso, a gente vem, desde 1934, nossos códigos florestais, né? 34, 65, a gente vem como o único país do mundo que exige, de um particular, uma porcentagem de conservação para o bem do coletivo, né? Que é a nossa tal da reserva legal. As APPs, eu entendo até que tem um papel efetivamente ecológico, de cuidar de margem de rio, fluxo de fauna, locais, eu diria sensíveis ambientalmente, mas quando a gente fala de reserva legal, é uma imposição legal, pura e simplesmente, que às vezes nem tem papel ecológico. E aí você fala que a tecnologia possibilitou fazer com que o produtor recebesse por isso. O que é que a tecnologia tem a ver com esse negócio? Tá certo. É o seguinte, porque a vegetação de uma forma geral, por si só, ela origina, ela gera um benefício, tá? Ciclagem de água, estocagem de carbono, ciclagem de nutrientes. E o que nós fizemos? Nós, a partir de aplicação de tecnologias, de ciência, nós conseguimos identificar e quantificar e valorar esse intangível, ou seja, uma árvore em pé, uma floresta em pé, um hectare em pé, quanto cicla de água que abastece, por exemplo, São Paulo, tá? Então, toda vegetação tem toda essa propriedade. Então, o que nós fizemos? Foi certificar esse benefício, vamos chamar de intangível, né? Essa infraestrutura intangível, e identificar a origem e a titularidade de quem pertence a esse bem. Então, ao fazermos isso pela tecnologia, exemplo, blockchain, a gente consegue registrar de quem é a propriedade, a quantidade, o valor e para quem vai. Então, isso aí, graças à digitalização desse benefício ecossistêmico, né? Primeiro, aplicamos a ciência para quantificar. No segundo momento, a gente identificou e codificou isso no blockchain. Então, isso permitiu a rastreabilidade. Então, é uma propriedade sua que você transfere a outro, que utiliza para alguns fins, por exemplo, de compensação ambiental. Então, a floresta permite isso, a identificação da propriedade, a materialidade dele, e embora seja intangível, né? A gente codifica e codifica e criou um marketplace para transacionar e transferir essa titularidade. Então, foi possível criar o mercado. Então, com esse mercado, de um lado, produtores rurais fornecem esse serviço, esse serviço ambiental fornecendo os benefícios do serviço ecossistêmico prestado pelas áreas de vegetação. E, de um outro lado, as empresas têm um acesso mais fácil e mais seguro de atender as suas políticas de responsabilidade socioambiental. Não, e de monte de exigências, né? Porque existe a exigência de diminuição de emissão de carbono pelas emissoras de gás de efeito estufa, mas existe quem usa, por exemplo, lança-fluentes que podem ser prejudiciais, então tem uma pegada hídrica maior, alguém que pode ter uma atividade que prejudique a biodiversidade. E esse negócio de precificar a floresta em pé, pensando no ciclo da água, pensando nessa biodiversidade, no próprio oxigênio, na troca gasosa, sequestro de carbono, a impressão que a gente tem é que isso não pegou no Brasil. Você está vendo esse mercado aquecer? Está funcionando isso? Como é que a Brasil Mataviva tem colocado isso em negócios reais? O nosso foco principal é a pegada ecológica. Está tão discutida pela ONU, TIB e tal. O que acontece com a pegada ecológica? É aí que o Brasil se coloca numa posição de vanguarda e diferenciado. Para que, é o que a gente chama de biocapacidade, a Europa, de uma forma geral, não tem o número de hectares provendo serviços ambientais suficientes para a sua população, ou seja, a segurança da sua, da biocapacidade de abastecer aquilo que a sua população precisa. O Brasil é superavitário. Então, o que acontece? O mercado, recentemente, é claro que essa estrutura de mercado, ela é uma, agora que começa a tomar uma envergadura, por exemplo, nós temos aí a plataforma Tesouro Verde adotada pioneiramente pelo Amapá e já demonstra um mercado muito promissor. A gente tem aí exemplos de, desde instituições financeiras grandes, as duas maiores do país, já utilizam desse produto para compensar a sua pegada, como empresas, tanto de mercado de capitais, como mineradoras, como petrolíferas, já utilizam desse mecanismo para compensar a sua pegada. Por quê? Exatamente por essa transparência, por essa robustez. Então, já existe um mercado, tanto nacional, muito promissor, é um pequeno movimento do ente público, que nós já temos aí a experiência exitosa do Amapá, que já vende o serviço de conservação de suas florestas, e mesmo sendo um estado pequeno, com uma população pequena, e um mercado pequeno, mas as empresas que estão lá são grandes e já estão colocando isso no mundo. E outra questão é que o mundo, esse é o mercado no mundo, a partir da diretiva da União Europeia, começou a vigorar agora, dia 12 de julho, onde o mercado, tanto o mercado de capital, quanto o mercado financeiro, as suas ações ambientais têm que se traduzir no ganho ecossistêmico, e essa ferramenta é uma forma de facilitar esse processo, de evidenciar isso aí, porque olha a facilidade, você entra numa plataforma totalmente segura, blockchain, você adquire isso, obtém o selo da sua pegada, e atende critérios, são atitudes ambientais, sociais e de governança. Então, isso a gente facilita essa exigência, esses critérios, tanto dos investidores, e tanto o próprio mercado de capital já se movimenta nesse sentido, a Europa mesmo está liderando esse processo na exigência, e tendo em vista que ela tem uma pegada ecológica até deficitária, salvo três, da comunidade europeia, salvo três países, a exemplo, Finlândia, Suécia, Noruega, você pega ali Luxemburgo, precisa, para atender a agenda 2030 da ONU, Luxemburgo precisaria, pelo consumo dele, de 11 planetas, para que houvesse equidade no mundo, né? Olha que loucura isso, que loucura, a gente não faz essa conta, né, Maria Tereza? E a Inglaterra precisa de três planetas, e o Brasil sobram cinco planetas, quase seis planetas, entendeu? Então, olha que nós já fornecemos isso para o mundo, só não sabemos cobrar, e este é um processo, uma facilidade que nós estamos demonstrando aí, que é a forma, que é a possibilidade de poder tanto precificar, valorar e inserir isto na matriz produtiva, né? Essa é a grande vocação do Brasil. A gente tem uma forma de colocar um preço, nessa floresta em pé, nessa biodiversidade, nisso que o Brasil, como você bem diz, já faz. Agora, como é que está funcionando esse mercado? Você falou que entra numa plataforma e simplesmente adquire. Qual é a segurança nessa pegada de empresas ISD, né, que está na moda? Teve uma publicação aí, recentemente, do Valor, dizendo que a empresa que não se enquadrar no conceito do ambientalmente correto, do socialmente justo, e da gestão efetiva de demonstrar que isso pode ser economicamente viável, vai desaparecer, essa empresa não prospera, não fica. Então, é um caminho sem volta, mas qual a segurança de, por exemplo, uma Amazônia que nós temos gigantesca, nós temos aí florestas muito grandes no Brasil, eu entrar numa plataforma e comprar um título que representa o mato, é isso efetivamente, que segurança eu tenho de que aquilo existe, de que está lá, de que realmente ele capta aquilo que você diz que capta ou fornece aquele serviço ecossistêmico, como é que funciona na prática isso? Essa é a inovação que a plataforma trouxe, né, que essa possibilidade dessa rastreabilidade, até pelo sistema blockchain, para que não haja dupla contagem, né, Então, a gente, a tecnologia nossa, pelo QR Code, você sabe exatamente de onde veio, e de onde veio esse crédito, e o que é melhor, Samanta, é o que difere o crédito de floresta, ou seja, a reserva, a manutenção de reservatórios, do crédito de carbono de fluxo, é que primeiro você preserva, então, o fato da árvore estar lá, é que se emite o título, então, são safras anuais, né, então, sempre que uma empresa adquire isto, ela tem uma calculadora que ela entra, calcula qual é o impacto das atividades dela, e lá tem a disponibilidade desses créditos, quando ela compra esse crédito, ela sabe exatamente, e ela torna até público isso, de onde veio, quais as certificações, qual a rastreadibilidade, e ele tem uma codificação única, cada UCS, você sabe que veio daquele hectare, da fazenda de quem, da área de reserva legal, de A, B, C, D, que ano que foi feito isso, quem certificou, quem auditou, e ao mesmo tempo, a empresa quando entra isso, ela mostra uma transparência para o mundo, porque ela tem de um outro lado certificadoras, tanto Big Fork, que certifica a origem desse ativo, quanto a auditoria, também Big Fork, que audita a forma que se obteve a sua pegada, ou seja, como é que calculou a sua pegada, para você equilibrar isso, então isso é uma atitude de governança, quando você levanta o teu passivo, vamos assim chamar, quando você levanta a sua necessidade de recurso natural, então você adquire a UCS equivalente, então já se tem a tecnologia calculadora, que faz esse encontro, e já tem lá disponível esse ativo, para que você receba o certificado, é uma certificação digital, extremamente segura em relação a isso, porque não é aquela coisa, eu estou plantando árvore, onde? Cadê essa árvore? Então, neste caso, você sabe que a árvore existe, você entra no Google, independente da plataforma, você pode pegar aquela coordenada e entrar, essa floresta existiu naquela data? Sim, ela existiu naquela data, então o produtor ele conserva a floresta ano a ano, e fornece esse serviço ano a ano à plataforma. É o que todo mundo queria, uma forma eficiente, segura, de pagar a floresta que eu cuido, porque o produtor rural evita o fogo, evita invasão, evita o ladrão de madeira, e faz isso de graça, numa área que ele poderia produzir e não produz, e aí ele pode emitir esse título. Eu tenho a rastreabilidade, então eu entro na plataforma, eu consigo saber onde está essa floresta, onde está essa árvore, nós temos a forma de valorar, de precificar isso, e quem tem sido, duas perguntas em uma, quem tem sido esses consumidores, você falou aí de dois grandes grupos econômicos, não precisa citar nomes, mas assim, grupos econômicos para neutralizar suas pegadas de carbono, e se nessas áreas em que ele emite esse título, ele pode desenvolver outros serviços ambientais? Quem adquire, quem é o público que consome isso, a gente desde pessoa física, a qualquer outra atividade, qualquer, toda atividade, só por nós existirmos, a gente tem a necessidade de que existam algumas árvores, algumas áreas conservadas, então, a plataforma, ela tem tido acesso, desde pessoa física, até grandes players, de todos os segmentos, segmentos de serviços, indústrias, porque ele, não é que ele substitua, aquilo que é compulsório de compensação, não é isso a proposta, a proposta é essa externalidade, essa externalidade para que ele cumpra a sua responsabilidade socioambiental, e aí, a segunda pergunta, desculpa, não, e se é possível que em cima dessa área, onde o produtor emitiu esse título, e isso é rastreável, então, eu como a investidora, eu vou neutralizar a pegada do meu escritório de advocacia, eu faço a conta, emito X, vou comprar X para neutralizar essa pegada, nessa área em que o produtor emitiu o título, ele pode desenvolver outros serviços ambientais, guardião de água, enfim, outras coisas, biodiversidade, a guarda do Mico Leão Dourado, tem muita coisa que é precificável, ele pode desenvolver serviços paralelos nesse local? Existem alguns que sim, mas, por exemplo, a UCS, ela já contempla uma série de fatores, por isso que ela atinge o valor que atinge, porque lá é habitat, ali há uma identificação, identificação da fauna, então, é habitat da fauna, a ciclagem de água daquela área, ela é identificada, então, quando ele vende, ele vende esse combo, agora, ele pode utilizar lá para turismo? Sim, pode utilizar lá para turismo, ele pode utilizar para um extrativismo? pode utilizar para extrativismo, né? Agora, à medida que vai, à medida que vai inventariando e certificando, há uma variação, naturalmente, da quantidade de UCS por hectare, tá? O que nós estamos trabalhando hoje é a manutenção, à conservação, tá? Mas, ele pode, ele pode, por exemplo, tem açaí, tem, ele pode vender esses produtos, não tem problema, ah, explorar turismo, pode explorar turismo, não é conflitante, pelo contrário, tá? é, me explica o que é o UCS, o que, o que que é o UCS na nossa linguagem? É, é o fruto da floresta viva, é a mesma coisa, não pede café, produz café, a UCS é o benefício da floresta viva, tá? Então, a UCS, ela é medida em, no, na, na estocagem de carbono, no estoque de carbono, na manutenção daquele estoque de carbono, abaixo do solo, acima do solo, tá? É, então a gente, pelo arranjo de carbono estocado, a gente identifica a riqueza natural da área, né? Que ali tem a própria ciclagem, até toda aquela, a ciclagem de água, ali a própria, as próprias espécies de fauna, flora, que vivem daquele habitat, então, dali você identifica as UCS, a quantidade de carbono, que está ali, e identifica o benefício que está, que está sendo gerado, e que está sendo produzido pela conservação. É a unidade de crédito de sustentabilidade, que equivale a uma tonelada de CO2 equivalente, tá? Cada UCS, unidade de crédito de sustentabilidade, equivale a uma tonelada de carbono equivalente. Exatamente. E um hectare, por exemplo... Não, pode continuar, desculpa, vamos lá. E por hectare, a gente tem hectares, por exemplo, na Amazônia, o Amapá, recentemente, que nós fizemos, deu 1.600 UCS por hectare. A gente tem aqui, às vezes, um cerrado mais baixo, porque a gente aprofunda a análise do solo, né? Tem 700 UCS, 250 UCS, Mata Atlântica, já identificada até, que já tem uma certa antropização, mas dá 600 UCS, 400 UCS, isso varia, a gente inventaria isso aí, né? Mas a última pergunta que eu queria te fazer, para que eu posso usar esse título? Eu comprei esse título de floresta, estou com ele na minha mão, vou ser dona desse pedaço de floresta aqui por um ano. Ou existe uma variedade dessa validade? A primeira pergunta. E a segunda é, eu posso usar esse título para alguma coisa? Olha, várias coisas, uma delas, você comprou o benefício originário daquela área, e não a área, tá? Não a floresta. Então, você comprou o benefício. Sim, sim, sim. Esse benefício serve, se você pode usar para a sua compensação, e aí você aposenta, aposentar é consumir o crédito, né? Era uma soja, você consumiu, processou a soja. Então, você usa para compensar sua pegada. Então, isso aí serve como garantia, garantia para a obtenção de financiamentos, tá? Além da certificação, você tem essa função, que ele é um patrimônio, né? Que você pode consumir ao longo, pode securitizar essa sua pegada. Então, ele é um patrimônio, é um estoque, né? É um estoque. E esse título te serve de garantias para obter financiamentos. Você tem esse crédito também para habilitar, exemplo, da política do Amapá, para habilitar o refis, habilitar refis é o refinanciamento de tributos. Então, você obtém o selo e é qualificado e pode habilitar a um refis. Então, você tem, participa de licitações de forma diferenciadas, né? Porque você recebe essa qualificação ESG pelo fato de consumir esse ativo. Então, você tem basicamente dois eixos muito pesados, que é investimento pela valoração dele, né? Pelo crescimento do valor, pela demanda que tem, que já existe isso, essa demanda no mercado próximo 2021, isso aí já é uma demanda de 5 trilhões de dólares por ano. Essa é a demanda desse produto. Então, você tem como investimento, como reserva de valor, e para atender aos critérios ESG, né? Atender aos critérios. E mesmo, e o principal fonte, até colaborar e fazer a sua parte, né? Na conservação ambiental. Então, você tem... É, fora a parte que a gente deve fazer, né? É isso aí. É, fora a obrigação. Você cumpre a obrigação de uma forma diferenciada, você tem uma reserva de valor que é crescente esse valor desse ativo ambiental, ele está cada vez mais se tornando bem mais escasso, e você tem isso como... Por ter essa reserva de valor, você tem um patrimônio ali que te dá musculatura para habilitar financiamentos. Exemplo, nós já estamos aí com dois grandes bancos que adotaram o selo Tesouro Verde como critério para linhas de financiamento, tanto para o produtor que adere e fornece, quanto para quem consome o crédito, que é selo. Não, sensacional, sensacional. Muito bom, Maria Tereza. Eu estou muito feliz de ter esse produto no mercado, eu acho que a gente está super no caminho certo, o Brasil tem um potencial sensacional, e eu agradeço muito você ter aceito o meu convite, porque a gente sabe que o Tesouro Verde é o futuro, a gente não tem volta desse negócio, e eu te agradeço demais, o pessoal que quiser, gente, Brasil Mataviva, procura aí na internet, a gente tem muita informação sobre isso, o Tesouro Verde tem projeto de lei aí na Câmara, muito obrigada, e eu vou te convidar de novo, depois que esse projeto passar, porque aí a gente vai dizer como é que ficou na lei, combinado? Exatamente, estou à disposição, e uma satisfação, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Gente, a Ação Sustentável, às vezes estoura um pouquinho do tempo, porque o assunto é muito, muito instigante, a gente quer ficar aqui escutando, mas semana que vem tem mais. Um beijo para você e até a próxima semana.